O que é isso? O que é isso, pai? Você é louco, tio? Só não dorme ninguém na praia. Aí não está aparecendo um caderno. Se tivesse dormindo alguém na praia, está suave. Que louco, amigo. Ô, Trio, não todo mundo faz ideia, tia. Que bagunça essa daqui, parça. Vai fazer ideia? Olha isso daqui, Toril. Você é louco, parça. Não arruma a casa, não arruma a vida, parceiro. Para arrumar a vida, tem que arrumar a casa. Ele vai estar cedo, deixar tudo arrumadinho. Meninas! Vai para as ideias, tio. Vai lá, chama lá nas ideias. Fala que está errado. E aí, meninas? Desculpa aí, nós vamos ter que trocar as ideias, certo? Vou ligar até para os outros irmãos aí, porque a higiene está faltando total naquele quarto ali. Vai para as ideias? Vai para as ideias, mano. Casa arrumada, vida arrumada. Está ligado, né? Vamos para as ideias. Já começa a puxar o bonde ali, a primeira ali, na faxina ali. Você é louco, Humberto? Tudo jogado no chão, doido. Não tem como, né? Você é louco, aí não dá, pai. Mas sabe qual é, pai? Está aumentando a casa da Brali para você ver. É que é um quarto, mano. Não tem nem guarda-roupa. Por isso que... É sim. Olha lá o tamanho do guarda-roupa lá, moço. Mas não cabe, pai. Não cabe. Olha, está aumentando a casa aí. Olha aí, ó. Ah, entendeu? Agora deu para entender. Cada um vai ter seu quartezinho aí, ó. Vai ter seu quarto privado, né? Olha como é que está ficando. Da hora, pô. Casa maromba? Casa maromba? Só para você ver. A parte mais melhor é a laje, pai. A visão. Chega aí, alemão. Você é louco, tio. Espera aí. E a visão, pai? Nossa, parceiro. Olha essa visão aqui, puta. Passa nada e não pode. Olha a visão do bagulho, tio, rapaz. Não tem, não, pai. Olha. A visão melhor é aqui. Caralux, tudinho ali dentro do lado. Você conhece o quebrado então, pai? Caralux aí, ó. Tá ligado. Parque cológico lá. Dá para ver até o avião descendo lá, ó. A visão daqui é ampla, hein? Cara, é bem louco, hein, mano? Aí, alemão. Você não pediu um desafio? Pula aí, ó. Essa é a hora, tio. Pula ali para pegar o pipa na casa do vizinho. Eu desafio você. Tá, ali eu vou quebrar as pernas. Se não quebrar, você vai pular. Ah, você não pode o quê, hein? Aventura noturna. Ali é o quê? É a primeira loja ali. Verdade. Alemão, tem uma missão na minha vida, pai. Tirar o cigarro da sua vida. Você fuma quantos cigarros por dia? Um massa e meio por dia. Um massa e meio é quanto? Não sei quanto vem no massa? Trinta. Trinta cigarros. Trinta cigarros, velho. Só que você vai morrer, né? Tenho ciência. Um dia... Mas eu acho que eu não vou viver muito, não, irmão. Por quê? Ah, o jeito que nós vive não dura muito. Nós é louco, né, velho? Você viu o vídeo dele no monociclo no meio da... Curtiu o frutap aí, pai? Gostoso. Bom? Eu fiquei com medo no começo, mas depois eu paro, hein? Olha aí, os caras que tomam uns bagunos só acostumados vai saber que eu vou parar lá no Sedex 10, correr pro boi. Colocou vodka aí, ô, né? Não. Põe vodka pra você ver. Não. Aí, chamou pras ideias os irmãos porque tá bagunçado lá no quarto. Tá bagunçado, hein, vagabundo. Mas a solução tá vindo. Já tentei, velho. Tá passando entendimento, tá assustado, senhor? Tá assustado, senhor? Vai que, né? Vai que, né? Certo? Tem que ter como? Casa arrumada, levantar de manhã, arrumar caminha, pôr todo no lugar, cestinho de roupa suja no lugar sujo, certo? Tem compromisso com suas caras, né? Concordo que ali tá pequeno pra todo mundo ficar ali dentro, certo? Tá pequeno, por isso que eu assustado. Mas aí já tem que tá vindo agora corrigindo pra quando tiver seu quartinho, pra quando entrar lá dentro, tem que tá bonitinho. Se tiver bagunçado, ó, canela, não cria porco, não. Na cadeia tá melhor que eu ir? Na cadeia? Não, tá não. Cê é louco, amigão? Muro de chapa. Bagulho tem chapa no meio dos muros, parceiro. São gelados! Aê! Quarenta vagabundos em uma cela, mano. E a ducha, como é? Um dormindo cheirando o pé do outro. Mó veneno, tio. E a ducha, como é? A ducha? Gelado! Tem chuveirinho quente que nem tem aqui? Vai, vai nessa, bobinha. Aí tá lá preso reclamando. Não, eu tô aqui pra ele. Vai roubar, bobinho. É... Pede pros cinco, pede lá pro carcereiro. Deixa você ir na padaria buscar o café da manhã. Vai lá pedir pra ele. Deixa eu pegar um pão quentinho. E aí, curtiu a casa marom, rapaz? Show, hein, mano. Show, hein. Você já empirou pipa na vida? Já. Cadê os pipa pra não acertar? Cadê, pai, olha lá. Cadê? Eu vou cortar aquele ali, dá um pipa aí. Vou pegar ali, vou pegar ali embaixo os pipa. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Grava... Tá gravando já, tá não? Deixa o pai de soltar aqui, cadê o meu? Haha, olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Olha lá aqui, eu tô empurrando. Faltou o vento. É, irmão. É, irmão. Agora eu vou cortar aqui, pra mim. É, irmão. Para o meu filho. Sempre para e que continua. Tá gravando, hein, né? Tá gravando ali? É, tá gravando ali? Ó o pé Ó, corta esse pedadinho Que tá na ponta aí, ó, tapete Na esquerda aí Tá me pinado, hein, moça? Tá, bro, eita Tudo é maluqueiro Ó o vejo Ó, fio, você põe a rabiola pra fora Vai roscar a rabiola, fi Tem que pôr a rabiola pra dentro, João Parece que não sabe virar pipa, mano Não, rapaz, não é que eu tava com medo Se quiser dar um zoom, pai Vou passar as portas Vai, 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 solta Oi Vem, para Vai cortar a sua, peru Vai cortar o seu, vem na moral Deu Porra, foi Porra, você que tá pondo pipa no alto, amigão Não tem culpa de nada, não Olha lá, como é que corta, ó Uma lacinha de carga É, tô nem sentindo, pai Olha 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 Não conseguiu colocar, pai Você é louco, alemão Vai buscar no prédio lá, meu alemão Foi outro Olha lá, não foi nem ele que cortou Cadê os caras? É o marketing É o marketing, é? É o marketing Aqui, ó Vou cortar aqui Você vai botar ordem? Diferente do que na televisão Casa Maromba, no meio da favela Um ano, tio Tem as regras no bagulho Quem não cumprir a regra vai para as ideias Ó, marcha no cavalo de troia Marcha, ó Pica o pé, filho E eu quero estar nessa casa aí, viu, filho Vai botar ordem? Tá ligado O que é, filha? Vocês me cobram ordem Eu cobro a organização Aí, ó Broncos, vai tomar conta? Gostar para botar o bagulho na linha, tio Num trilho, tio Entendeu? Mas por que é, Broncos? Tá ligado Se estiver na bagunça aí, ó Seu nome é Broncos, por quê? Porque meu nome é Broncos Que eu vim fazendo uns vídeos no tempo das antigas Olha aí pra mim Tomou réu, rapaz? Ó, os caras estão vindo na mão, ó A maldade Olha lá, ó Olha lá Nossa, ele não vai na mão, parça Tá me corando, ladrão? Ô, Xuxa Calma, Xuxa Tá me corando, ladrão? Parece a Xuxa, né? A Xuxa e as crianças Mas a questão é Vai botar ordem? Não, vai botar ordem na parada Naquele pico, entendeu, mano? Ó, louça tem que estar lavada Banheiro limpo Quarto arrumado, certo, mano? Não pode deixar a cueca jogada Nem mulher deixar a calcinha não jogada na casa, hein, tio? E tinha a calcinha jogada ali? Ih, calcinha, cueca Tudo que você imagina E as duras ainda Feia na foto O cara levantou um pipão, olha aí, ó Não sabe desbicar, não, sabe? Não sabe nada, mano Ô, ô, ô Tá me gorando, hein, Broncos Gorando o quê, tio? A gente pagou de gorar, não, parceiro Vou conversar ali com os engenheiros Eu tô achando esse muro muito alto Eles tentaram meter a mesma altura Mas eu achei que tava alto Até mesmo pela foto Daqui pra lá vai ser a churrasqueira Ali vai ser a lavanderia Embaixo os quartos Ixi, Alemão Caralho, Alemão Ixi, Alemão Por isso que os caras da quebrada Pelo amor de Deus Puxa que os caras comem linha, rapaz Ô, Xuxinha Tem que puxar os caras comem linha Aqui na quebrada, rapaz Não sei o que eu vou enrolar Não, ele que perdeu Ele que tinha que puxar Ele que tinha que rolar Vai embolar, vai embolar O que aconteceu? Ah, desculpa Ele cortou um, fi Tava na mão da pessoa errada Diz que era de equipe, pô É pica, pica pequena Ixi, mano Sem corte, sem edição, hein É pica pequena, caralho Contra o peixinho O cara jogou, já era Já era Ô, Alemão perdeu o pipa, hein, mano Pelo amor de Deus, hein Alemão, aí você canta assim, ó Eu vou buscar a pipa que voou Eu vou buscar a condição pra minha coroa Vários amigos que tem meu corpo Treinou o que hoje? Treinamos, treinamos membros em família Peraí que o Flash tava ligado Treinou com quem hoje? Treinamos com Jéssica e Princesa Até a Princesa entrou no meio? Entrou no meio Só que foi aquele treino mais leve, né Porque ela tá começando agora Começou agora É Junto com uma nova pessoa Um novo coach aí E aí, vai aceitar uma proposta dele? Vai ter um projeto? Vai ter um projeto Eu aceitei Será que vai rolar isso aí? Vamos ver se o pessoal quer Vamos ver O que você tá fazendo aí, Jéssica? Tô vendo ele montando o meu protocolo Protocolo? Opa, quem é você? Se apresenta aí pro meu canal Enrolou o vídeo já pro canal da IBTV Se você ainda não viu A Jéssica tem 90 dias pra montar o shape Se não botar o shape Aí a Jéssica Fora Será que vai conseguir mudar esse shape? Primeiro você apresenta aí Você que treinou com ela O que você achou dela? Eu sou o Gustavo Pascoal Lotto Sou educador físico e nutricionista E coach de alguns atletas A gente propôs aqui o desafio com a Jéssica Elas aguentaram o tranco do treino Porque o treino foi pesado Foi um teste mesmo pra ver E vai mostrar o resultado, hein, irmão? Vai valer a pena Será? Quanto que a galera tá no seu pé, hein? Muito Só fora a Jéssica, fora a Jéssica Mas vai ficar a Jéssica E vai ficar a Jéssica Você tem 90 dias pra... 90 dias pra meter o shape Se não meter o shape... A gente tá foco total O único problema é que o shape dela já é bom Como é que vai mudar isso aí? Tá com você agora... Vai melhorar, vai dar uma secadinha e tal Nasceu com a genética boa Mas sempre dá pra melhorar Será? E você, princesa? Treinou hoje? Qual foi? Treinei, agora eu tô decidida Show magreza Show magreza? Agora é foco Eu tava emocionada vendo a gente treinar Você acredita? Não sei, ela ficava assim, ó Como assim? Gente, eu juro Vocês vão ver Essas pernas aqui A gente já falou já no vídeo Vai mudar? Galera, vai mudar Acabou, esquece E já pediu ajuda pro coach aí? Então, a gente já tá me ajudando, né? Já tá, já tá, já tá Já tá no pé dele O meu mínimo é Jéssica, mano A minha mínima é Jéssica Inspiração Inspiração Isso aí Então aí Max também tá aí Como aí? Pai, eu tenho obrigação na minha vida Semana que vem Te levar no bronze, pai Bora Você tem que estar com cara de defunto, velho Eu também quero bronze Eu vou, mano É, se não for bronze é praia, velho Bora Pensa não Mano, você tá com a cara afundada, velho É, mano Muita preocupação, cara Preocupação com o quê? Os três? Também, os três eu tô te levando, né? A vida, né? Tô feliz que você tá com a gente aí Tá com o cara mais feliz Se você não acompanha ele, galera O Max Vou deixar o Instagram O canal dele aí pra vocês acompanhar também Tá com o projeto nosso DN tá aí, pai Vai marcar a música esse ano aí Gol Graças a Deus, pai Já tem duas Você viu? Produzimos uma ali Já fizemos uma hoje, hein? Sabe cantar mais ou menos ela? Esqueceu Esqueci, mas eu... É... Vou ouvir aqui agora Vou ouvir aqui agora Parar pra fazer essas coisas agora Eu ainda tenho... Eu tenho a obrigação de levar ele pro... Pra tomar sol E eu tenho uma obrigação também Mostrar se eu perco o canal Mas não é hoje Tá bom Treinou? E aí, pai? Vai começar a treinar? Treinar agora? Agora? Começar a treinar não Eu ia perguntar se ele ia começar a gravar vídeo pro canal Vai começar também? Tem motivação em casa, hein? E fora dela também E mais aí o... A irmã, o primo, né? Aí, ó Parece um pouco Tá com o gnomo ali também E aí, pai? Tá bem? Tô bem, pai Tô melhor E a dengue já era? 100% Agora eu tô bem Tá bem, né? Vamos ver no que vai dar isso aí Tem o coach desconhecido aí Como que é, pai? Ó Olha nós aí Trabalhando e sonhando Pra nós nós ter E o amanhecer Faz a gente sonhar Como um dia vai ser Ó Qual a chance de nós ir no... A gente mandar a galera no Instagram do Lelê Falar Produz a música com o DN Vamos fazer? Vamos, pai Vamos fazer isso aí Seguinte, rapazada Canta aí pra galera ver Ó Se liga, família Canta com emoção Fala aí, Lelê Bora colar com a gente Compramos até a Tiger por sua causa É a Tiger preta, hein, pai? Se liga, ó Olha nós aí Trabalhando e sonhando Pra nave nós ter E o amanhecer Faz a gente sonhar Como um dia vai ser Falei pra você Ó Você mata a gás Você mata a gás Acelera Meu novo brinquedão No giro na favela Você atrapalhou Atrapalhou? A batida atrapalhou? Você mata a gás Acelera Acelera Meu novo brinquedão No giro na favela Ninguém pega Porque é robôzada Seguinte, galera Vamos fazer uma corrente Nesse vídeo Vamos ao Instagram Do Lelê Ele tá treinando Eu vi que ele tá treinando Ele mandou uma mensagem Toguro, me ajuda Te ajudo, pai Mas chega junto Suplementação, dieta, treino Se você chegar junto Nessa música com a gente Aí será uma grande Início na nossa carreira Minha como empresário E do DN Como cantor, compositor Aí Tamo na luta, família Vou deixar o Instagram Do Lelê E lá Vocês, galera Vai lá Olha esse vídeo Olha esse vídeo Do Star O seu nome Do Star Bora produzir essa música Qual a chance dele vir? 100% Tô torcendo Vou ficar na torcida Comprama até a tag pra ele, pai Até a tag preta Tá tendo, pai Vem gravar com nós, hein Vem com nós Assiste esse vídeo Fideliza É nóis Sexta-feira, galera Tô fazendo meu treinozão Academia de quebrada Tô gravando Já gravei uns 4 vídeos Pra ele te ver hoje Pesadão Academia de quebrada hoje 20 minutinhos de cardio Pós treino Deixa eu aumentar Até aqui Tá leve Olha, galera Tamo aqui O Fabrício No 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 Tá todo mundo produzindo E o editor Gostou de nós, pai Tá doando de novo Rapaz Sentiu saudade Fazer o que, né Sentiu saudade Vou deixar o Instagram do tatuador aí Acho que chegou uma pizza Tem pizza pra nós aí, hein, pai Tem pizza, pai? É do Toguro? É É nóis Olha lá, velho Pega uma pizza ali Olha os caras, pai Pizzazinha Foi engraçado Você nem queria, né? Olha, sério Ele falou Olhou assim Foi engraçado Estou meditando Estou meditando As meninas estão no quarto dormindo Olha, galera A pizzazinha está tendo Queria agradecer a galera Da Bela Pizza Vai pizza, Rona? Vai pizza, Mônica? Quero não Quer não? Como assim? Olha isso Tão bonitinha Tão cheirosa Chegou pra gente aí O Bela Pizza Como eu não estou no foco ainda Segunda-feira eu entro no foco O tatuador vai querer, né, pai? Rapaz, aqui não dispensar nada Dispensar nada, né? Vai querer, Danny? Pai, você me libera ou eu curte? Eu libero, pô Quantos pedaços? Dois, né? Tá bom Será que o muralha te libera? Acho que eu vou passar um contato aqui pra ele O Bela Pizza E aí, princesa, vai uma pizza? Com certeza, né? Pra esses dois, eu comer uma caixa inteira No mínimo aí E você, pai? Não é pizza? Não, tá doido? Você é pro centro de dedicação, né? Comer pizza, salve E a senhorita? Essa vai pizza? Não, eu estou sempre focada no meu projeto No meu projeto Projeto 90 dias Se você não colocar Ter uma mudança Tanto física quanto cabeça Fora a Jéssica A galera vai te cobrar E as pessoas já estão me cobrando E eu prometo que se eu não ter a consciência disso Meter o shape Eu mesmo vou ter minha consciência E aí vou embora Não tem um porquê eu ficar Não só o shape, né? Cabeça? Não só o shape Cabeça, tudo Desenrolar mais os vídeos Produzir, trabalhar, estudar Ter mais conteúdo Tipo, a galera tá me cobrando muito E eu prometo que eu vou mudar Só precisa de um pouco de tempo Porque é tudo novo pra mim Mas... Galera, vocês não estão percebendo Mas ela tá falando O pezinho dela tá todo se mexendo Ela é tímida, mano Muito tímida Um pouquinho de vergonha É outra pessoa fora das câmeras E ela consegue desenvolver super bem Quando outra pessoa tá gravando Acho que o problema é você Eu também acho Será? Eu acho Você percebeu? É verdade A gente vai jogar na academia O pessoal vai sair o vídeo, né? Vai sair o vídeo na EBITV Desenrolado Desenrolado? Desenrolado Sim Às vezes é a pessoa que tá filmando Às vezes é o ambiente As pessoas que estão próximas Porque lá na academia Ela falou super bem Então vamos ver no que dá isso aí Tem pizza Tem Jéssica fora a Jéssica Tem like Tem o Fabrício no foco aí, Manoel Eu vou fazer uma tatuagem no pescoço Outra, vou fechar meu pescoço E é isso Bora comer?